Rodada 16 chegando na reta final. Com as partidas que aconteceram no sábado já se foram em 7 partidas. Já tivemos aí por exemplo o líder contra o vice-líder empatando em 1x1, Santos e o Vila Nova em Goiânia. Tivemos também o Novo Horizontino vencendo a Chapecoense por 1x0. Tivemos o Havaí contra o Ceará e o Ceará vencendo fora de casa. Tivemos também o Coritiba contra o Mirassol e o Mirassol vencendo o Coxa lá no Couto Pereira. E se na sexta-feira os resultados foram dos times que jogaram fora de casa, no sabadão os times que jogaram dentro de casa se deram melhor. CRB e Ituano foram os jogos do sábado, América Mineiro e Amazonas e tivemos também na Curuzu, Paissandu e Ponte Preta. E olha que teve um temperinho especial de polêmica. Vou comentar aqui esse jogo do Paissandu e Ponte Preta, a polêmica que rolou. E vamos falar sobre os três jogos desse sábado e a importância deles na tabela de classificação. Beleza? Queria pedir para você me dar uma força. Você pode curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também, pessoal, ativa o sininho aí. Que dessa forma você ajuda o algoritmo a nos entregar cada vez mais. Lembrando que aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Eu me chamo Fernando Bastos e tamo junto aqui no tabelão. Fechou, galera? Então vamos começar comentando sobre o jogo que aconteceu no estádio Rei Pelé. Rapaz, que fase que vive o CRB. Parece que o CRB agora, de fato, virou a chave para a Série B. Mas fácil não foi. O CRB parece que deu uma sentida no físico, será? Uma queda de rendimento ali no primeiro tempo, o time estava um pouco moroso. Inclusive, foi necessário o Matheus Albino fazer uma grande defesa. E aí no segundo tempo, um jogo parecia até se encaminhar para o 0x0. Poxa, dentro de casa, 0x0, com o vice-lanterna, o Ituano. Resultado ruim para o CRB, que vem aí numa crescente na Bezona. Mas ali nos últimos minutos, aconteceu uma falta ali próximo da área. E aí o GG foi para a cobrança e acabou marcando um golaço. Um gol bem bonito. Na verdade, a barreira se importou tanto em deitar embaixo, para a bola não passar embaixo. E acabou tomando um gol pelo furo da barreira mesmo. Não se posicionou da melhor maneira possível, se pudermos dizer assim. Vamos ver aqui então o gol do GG, a festa da torcida. Que coisa linda, né? Olha lá. Rei Pelé cheio, torcida feliz. Vamos dar uma olhada. Pessoal, estou mostrando os gols assim para vocês no Instagram do clube. Porque é para não ter problema, né? Mostrando aí diretamente da transmissão. Olha só, o GG bateu. A bola passou no meio lá da barreira do Ituano. Fazendo ali o gol do time do CRB. O Saulo até tentou ir nela, né? Mas não tem jeito, né, Saulo? A torcida explodindo lá atrás. Que coisa mais linda. E já já, pessoal, nós vamos ver aqui juntos a classificação. A importância. Esse resultado, por exemplo, do CRB foi muito importante. Até porque o CRB tem jogo a menos, né? Então essa vitória aí, mais uma vitória do CRB dentro de casa, né? Emplacou aí já a segunda vitória seguida dentro de casa. Então foi muito importante na tabela, tá? Já já nós vamos ver aqui a classificação juntos. Fechou? Agora falando sobre o jogo do Amazonas contra o América. No América contra o Amazonas, na verdade. Porque o jogo aconteceu lá no estádio Independência. Pessoal, o Amazonas soube sofrer. Apesar de que o América não fez o melhor jogo da vida deles, né? Foi um jogo bem estudado ali. Como o próprio Rafael Lacerda disse, né? Ele fala o seguinte. Poucos times vão conseguir chegar aqui e tirar pontos do América. E o Amazonas conseguiu. E agora é ir pro Carlos Amit lá e fazer o resultado. Que aí a gente já encosta no pelotão de cima. Na verdade ele vira a página, né? Ganhando a próxima rodada pode ser que a gente enxergue o Amazonas dentro lá da primeira página. Já para o time do América, foi um resultado ruim, né? O América que está ali dentro do G4, né? Poderia vencer e se consolidar ainda mais dentro do G4. E o empate acaba dando uma freadinha no time. Mas, né? O time do América é um dos times da Série B aí que ainda não sabe o que é perder dentro de casa. Se nós formos olhar, por exemplo, a tabela de classificação e nós olharmos aqui, ó. É em casa. Nós olharmos aqui em casa e olharmos aqui o América. O América é um dos times que não perdeu. América, Vila, CRB e o Mirassol. Tá? E o Pai Sandu, né? Poxa, o Pai Sandu também. Então, esses são os únicos times, ó. São quatro, cinco, cinco times, então, que não sabem o que é perder dentro de casa. O América é um deles. Então, por isso que o Rafael Lacerda, o treinador do Amazonas, valorizou muito esse empate. Tirar ponto do América dentro do Independência é, sim, fator positivo para o adversário. E aí eu vou destacar a partida que fez o goleiro Marcão, né? Vem fazendo aí partidas seguras. O goleiro Marcão vem evoluindo bastante, tá? Torcedor do Amazonas aí sabe o que eu estou falando. O Marcão começou até um pouco inseguro quando chega no gol ali do Amazonas. Mas, aos poucos, vem mostrando que ele está pronto, né? Para essa batalha que é a Série B. O Amazonas que teve um pouquinho de dificuldade com o goleiro anterior, com o Marden. Não deu aquele alinhamento ali com a Série B. E aí o Marcão ganha a posição. Não fez bons jogos no começo. Mas, agora sim, está digno de goleiro da onça pintada. Então, parabéns aí para o Marcão. Agora, falando do jogo polêmico. Jogo que o Pai Sandu venceu a Ponte Preta. Ei, galera. A arbitragem conseguiu fazer uma confusão nesse jogo. Uma confusão. Vocês não têm ideia. Vou mostrar para vocês. Primeiro, eu vou destacar aqui, né? O que tem que ser destacado. Que é o que vai para a tabela, né? Que é a vitória do Papão. O Papão não tem nada a ver com a confusão, tá? Fez o seu jogo. E aí o Pai Sandu venceu. E venceu com destaque para dois caras aí que são novatos. Mas, como assim? O Cazares, que o segundo jogo dele, ele já deu a segunda assistência. E também o destaque para o Paulinho Boia, que também está no seu segundo jogo, né? O outro jogo ele entrou no seu segundo jogo aí. Praticamente estreando, né? Podemos dizer assim. E fez um golaço de fora da área. Aqueles chuteszinhos a lá Paulinho Boia. Inclusive, eu fiz um conteúdo aqui quando ele foi contratado para o time do Pai Sandu. E eu falei um pouquinho das características dele. É um jogador que não é bobo, sabe finalizar. E aí ele vem mostrando isso. Principalmente nesse chute, nesse gol que ele fez hoje. Vamos ver juntos aqui o gol do Paulinho Boia. Olha só. O Cazares chutou, bateu na barreira. Voltou. Ele rolou para o Paulinho Boia, que guardou. Lá no cantinho do goleiro Pedrão. Ei, Pedrão. Como é que pega, né? Como é que pega chutar essa torcida do Papão feliz da vida. Feliz ano aí, ó. Galera feliz que só. Então, esse foi o gol do Pai Sandu. Agora vamos para a parte polêmica do jogo, né? Aos seis minutos de partida ali. O Zé Mário fez uma falta. Aí quando ele faz uma falta, ele toma o cartão amarelo. E aí depois faz aquela rodinha de reclamação ali dos jogadores. Para vocês entenderem, eu vou contextualizar vocês para depois mostrar o lance. Aí quando faz essa rodinha dos jogadores, o juizão, pã, mostra o cartão. E aí nesse mostrar o cartão, tudo levou a crer que era para o Joilson. Então, o Zé Mário tomou o cartão, certo? O cartão amarelo pela falta que ele fez. Aí na reclamação, o juiz, por reclamação, em tese, teria dado o amarelo para o Joilson, em tese. Aí 16 minutos depois, né? O que pode ter acontecido é que o VAR, pelo licença, deu o cartão para quem, né? E aí ele, não, eu dei o cartão para o Zé Mário. Aí os caras falaram assim, mas o Zé Mário já tinha amarelo, então era para ter sido vermelho. E aí ele vai no VAR, e aí tira o cartão do Joilson e dá o cartão para o Zé Mário. Só que aí agora o cartão vermelho. Foi isso. E olha a confusão. 16 minutos, em tese, um cara que era para ter sido expulso em campo. Vamos partir pela tese, assim, pela visão do Pai Sandu, né? Então o cara ficou 16 minutos em campo. Agora partindo para a tese da Ponte Preta, né? O que acontece? Pode entender o que eles quiserem. O que quiser pode ser entendido, por exemplo. Houve algo externo? Houve alguma relação externa que falou sim? Não. É no Zé Mário aí que tem que ir, porque o Zé Mário já tem cartão amarelo. Vocês podem achar o que quiser, né? Então, na minha opinião, foi atrapalhada da arbitragem. E uma atrapalhada que prejudica muito o jogo, né? Por exemplo, a Ponte Preta, com certeza, pode se sentir prejudicada. Por bater cabeça aí dessa arbitragem. Prejudica sim o trabalho do time, tá? A gente está falando de futebol profissional. Durante a semana os caras treinam. Os caras são muito cobrados aí pela torcida, né? Então, não é fácil. Então, esse tipo de atrapalhada não pode acontecer. Não pode. É tipo de coisa que é futebol amador. Nem futebol amador tem acontecido mais de tal forma, igual a nossa arbitragem de futebol brasileiro. O VAR que era para ajudar, né? O VAR vem para confundir ainda mais a nossa arbitragem. Mas vamos entender aqui no contexto, na visão ali da Ponte Preta. E aí eu vou dar um pouquinho mais da minha opinião, tá bom? Então, pegando aqui o Instagram do Ponte Pretano de Corpo e Alma, vamos ver aqui o contexto que eu falei para vocês, ó. Vamos ver juntos. Vou colocar o fone aqui também. ... com a chegada do Zé Mário. E a arbitragem marcando o primeiro cartão amarelo no jogo para o camisa 31 da Ponte Preta. Está voltando aí o Zé Mário. É o jogo que desenvolveu, ó. Portanto, retirando esse cartão do João Wilson, apenas o cartão do Zé Mário, número 31, na Ponte Preta. Eles estão alegando a interferência externa, que foi o que eu falei para vocês. Vamos acompanhar a decisão do Yuri. Justo, né? Faz o sinal do monitor. E está assinalando ali a indicação para o Zé Mário. Vai expulsar o carro. Me parece para o Zé Mário, é isso mesmo, né? O segundo amarelo vai expulsar. Está expulsando o Zé Mário. A gente está revendo o lance. Continuar aqui, ó. Aí, o que acontece? Saiu a súmula, né? Que é onde está ali tudo discriminado, o que pode ter acontecido. É o que ele alegou. Motivo. Após revisão, observei um erro de identidade. Ou seja, né? Dei o amarelo para o jogador errado e era para ter dado para o Zé Mário e o Zé Mário ter sido expulso. Corrigindo e aplicando o segundo cartão amarelo por reclamar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem. Isso foi na suma. Certo? Aí agora eu quero mostrar para vocês aqui o MacaCast, inclusive participei de lives lá com eles. Um abraço aí para o pessoal do MacaCast. Tamo junto. Torcida da Ponte Preta que está vendo aqui o nosso vídeo. Um abração aí. Eu vou mostrar para vocês aqui uma fala do Elvis. Não é uma expulsão. Não tem polêmica nenhuma. Porque o árbitro dentro do campo, ele ergueu o abraço para dar o cartão. Tinha três jogadores na roda. Ele falou que o cartão foi para outro jogador nosso. Aí depois o VAR no Brasil que é uma vergonha. Aí ele quer aparecer lá. Se o cara dentro do campo não sabe para quem deu o cartão. É só ver na imagem. Ele levanta o cartão e tem três jogadores nossos. Como é que depois o VAR que está fora do campo adivinha que ele deu o cartão para o nosso lateral? Ou seja, o VAR lá ele que está mapitando o jogo dentro do campo e o lance seguiu depois ele vem avisar. Ou seja, ele está procurando coisa. Aí ele achou e ele acabou com o jogo. Trabalho nosso da semana toda ficou nessa bagunça que eles fizeram. Elvis indignado, né? E com razão isso que ele fala aí. Como que ele vai saber que houve interferência? Aí o pessoal está alegando que o repórter aqui avisou, né? Eu, para ser sincero, não estava vendo o jogo na hora. Aí aqui é o que nós vimos. Aqui, ó. Interessante isso aqui, ó. Bom, sobre a arbitragem realmente foi um capítulo à parte do jogo. Um juiz que errou nas duas faltas que o Zé Mário diz ele que cometeu, as duas bolas, as duas vezes ele pegou a bola limpa. Então, não havia motivo, né? De ele até dar a falta. Aí ele, segundo, disse que deu dois cartões para ele. Mas aí, no intervalo, eu fui procurar conversar com ele e, acima de tudo, tirar o Ramon e tirar o Castro que estava lá conversando com ele. Então, eu tirei os dois e ele falou assim para mim, deixa eu te explicar. Falei, explicar o quê? O seu erro? Ele falou, é, eu errei. Então, você não precisa me explicar mais nada. Você errou. Acabou. Acabou. Então, realmente, não querendo achar uma desculpa, uma muleta, mas realmente atrapalhou. Primeiro, que cara educado, né? O Silo Batista muito educado. E se, de fato, o juiz reconheceu o erro, logo ali no intervalo, é complicado, né, pessoal? A minha opinião é que o Paysandu não tem nada a ver com isso. A arbitragem errou. Paysandu, mérito da vitória do Paysandu. Arbitragem que precisa, sim, ser passado por uma reciclagem. Arbitragem no futebol brasileiro. Hoje, eles erram para um time, amanhã, eles estão errando para o outro. A hora, você é prejudicado e por aí vai. E acontece, às vezes, o time ser prejudicado constantemente que deixa o torcedor mais revoltado ainda, né? E aí, eu pelo menos gosto de partir pelo princípio da boa-fé. Porque se a gente começar a entender que há má fé em tudo, aí acabou, né? A gente pode largar o futebol de mão e viver cada um a nossa vida. Mas é o esporte que nós amamos. Partindo do princípio da boa-fé, a galera precisa se preparar mais. Porque é o que o Elvis falou aí, né? Os times, como um todo, eles trabalham, eles se preparam, eles têm pressão da torcida, né? Semanalmente. Às vezes, o projeto dos caras estão aí, projeto de carreira. Então, é algo muito sério para erros tão cabeludos, vamos dizer assim, erros que chegam a ser, de certa forma, amadores. Não existe. Vamos parar para pensar assim, Qualquer torcedor que está me assistindo aí, cara, beleza, o cara tomou o cartão amarelo. A falta eu nem questiono, igual o Nelsinho fala da falta, eu não vou questionar a falta, isso aí é o árbitro, né? Lá no jogo lá. Mas aí o cara vai, toma um cartão amarelo. Aí na reclamação, o árbitro vai lá e dá um cartão amarelo subjetivo, né? Que tinha três jogadores lá, beleza. E aí depois, aí o que pega é o seguinte, 16 minutos depois, o VAR entra em ação. Aí, parte da torcida está falando ali que foi o repórter que avisou, né? O quarto árbitro e por aí vai. Mas aí, 16 minutos depois, gente, é no mínimo confusão, é no mínimo bater cabeça, é os trapalhões, né? É os trapalhões aí apitando o futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Vamos olhar a... Vamos olhar a arbitragem. Vamos olhar então a classificação da Série B com esses sete jogos que já aconteceram aí. Muitas coisas mudaram, né? Então vale a pena nós conferirmos. Então parabéns ao Paissandu pela vitória, parabéns ao CRB pela vitória e parabéns ao Amazonas, né? Por buscar esse empate lá em Belo Horizonte. Vamos ver juntos então a tabelona aqui, ó. Nós temos então o Santos com 29 pontos que empatou com o Vila Nova em Goiânia e o Vila Nova, o vice-líder com 28 pontos. O América que empatou com o Amazonas 27 pontos. O Novo Horizontino que venceu. A Chapecoense entrou dentro do G4 e até aqui está funcionando aí o Novo Horizontino. você continua no G4 você está ali com 26 pontos. Na quinta colocação nós temos o Mirassol com 25 pontos. O Operário na sexta colocação com 25 pontos também. Critério de saldo de gols está atrás aí do Mirassol. Na sétima colocação nós temos o Sport com 24 pontos. Lembrando que o Sport tem uma rodada a menos e ainda não jogou nessa rodada 16 também. Nós temos na oitava colocação o Havaí com 23 pontos que perdeu mais uma, tá? O Havaí chega aí a terceira derrota seguida perdeu para o Ceará dentro de casa. Na nona colocação nós temos o Paissandu com 23 pontos com essa vitória em cima da Ponte Preta aí. O Papão chegou aí já a segunda vitória seguida e seis jogos sem saber o que é ser derrotado. E o Paissandu também já está aí das últimas 11 partidas tem apenas uma derrota seis vitórias e quatro empates. Que fase que vem vivendo o Papão, hein, gente? O CRB décimo colocado chegou, né? O CRB tem ali 22 pontos três vitórias consecutivas. Que que é isso, hein, CRB? Tá decolando o Galo de Campina. Vale lembrar que o CRB tem uma rodada a menos ainda a pagar. Então o CRB tem possibilidade de chegar até 25 pontos do jeito que tá aí. O Ceará aqui acabou vencendo, né? O time do Havaí lá na ressacada está ali com 22 pontos chegando, né? Ceará de Léo Condé. O Goiás é o décimo segundo colocado com 21 pontos. O Goiás ainda não jogou. Vai enfrentar o Guarani nessa rodada 16. O Coritiba com 20 pontos que perdeu dentro do Couto Pereira. Está ali estacionado na décima terceira colocação. A Ponte Preta décima quarta colocada com 20 pontos. Com essa derrota para o Paissandu ficou ali quietinho ali na sua posição. O Amazonas com empate empatou com a quantidade de pontos ali da Ponte Preta, por exemplo. É o décimo quinto colocado ficando atrás devido aos critérios de saldo de gols. A Chapecoense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A Chape acabou perdendo já nessa rodada 16. Está ali com 18 pontos. O risco da Chape ir para a zona do rebaixamento é real. Se caso, por exemplo, o time do Botafogo vencer nessa rodada. E teremos também ali na décima... E temos também na décima sétima colocação o Botafogo com 17 pontos. o Brusque na décima oitava colocação com 14 pontos. O Ituano com 11 pontos é o vice-lanterna e o Guarani é o último colocado com 7 pontos. O Guarani ainda não jogou nessa rodada. Vale lembrar que nessa rodada tivemos um jogo que foi adiado. Tá, pessoal? O jogo de quem que foi adiado? Foi o jogo do Operário Esporte, se eu não me engano. Acho que é isso. Nós teremos ainda nessa rodada, então, Guarani e Goiás Botafogo e Brusque. Se o Botafogo vencer o Brusque, por exemplo, ele sai da zona do rebaixamento e coloca a Chape na zona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Não deixem de comentar, sou bem tranquilo quanto a isso. Acho que o importante é o debate nosso aqui. Sintam-se em casa. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também, pessoal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários. Um abração, tamo junto e até a próxima.